Queridos amigos e irmãos, esta é a semana que prepara o grande sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Por isso, dirigimos nosso olhar para a Mãe de Jesus, a Mãe Nossa, e aprendemos dela a nos alegrar no Senhor. Com Maria nos alegramos no Senhor. Para tanto, proponho para reflexão a meditação sobre o Magnificat. Este cântico, jorrado da profundidade da fé de Maria na visitação, continua vibrando no coração da Igreja. Embora entre tentações e tribulações, não cessamos de repetir com Maria as palavras do Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra no Senhor. O Papa Francisco, com a sua exortação na alegria do Evangelho, nos lembra quanto é importante dar um testemunho bonito, alegre de nossa fé. Com estas palavras, o anjo tinha convidado Maria a se alegrar porque Deus estava com ela. E ela, logo em seguida, quando encontrou a sua prima Isabel, exclamou, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Maria se rejubila não por ter sido considerada bonita, inteligente ou dotada de fascínio particular, mas porque Deus olhou para a sua pequenez e quis fazer nela e através dela coisas grandes. Fez dela a mãe do Senhor, como desprezar Maria? Por ela nos deu Salvador, como desprezá-la? Maria se alegra, sentindo-se amada por Deus que é amor. Não há felicidade maior do que ser amados pelo amor. Maria canta, dança, transborda de alegria exatamente porque tem consciência das maravilhas que Deus realizou pelo seu povo, das promessas feitas e que agora estão se cumprindo nela. Diante do Senhor Todo-Poderoso e misericordioso, Maria fala de sua pequenez e da sua situação de pobreza e declara que Deus, com decisão gratuita, dirigiu o seu olhar para a sua humildade, chamando-a a ser a mãe do Messias. Maria não olha só para aquilo que Deus realizou nela, mas também para o quanto Ele fez e faz continuamente na história. Grandes coisas fez nela o Todo-Poderoso e a sua misericórdia se estende sobre os que o temem. Quais são as grandes coisas realizadas em Maria pelo Todo-Poderoso? Certamente a criação do mundo, depois a libertação do povo de Israel, do Egito, mas sobretudo o evento misterioso que aconteceu nela, isto é, o fato dela ter concebido virginalmente Jesus depois do anúncio do anjo. Para ela Deus não é somente o Todo-Poderoso para o qual nada é impossível, como tinha declarado Gabriel, mas também o misericordioso, capaz de ternura e fidelidade para cada ser humano. Nossa Senhora não fixa seu olhar sobre o seu caso pessoal, mas declara que estes dons divinos são uma manifestação da misericórdia de Deus para todo o povo. Nela Deus cumpre as suas promessas com a fidelidade e generosidade superabundante. A Virgem de Nazaré louva Deus pelo seu amor preferencial pelos pobres. Ele derruba os poderosos dos tronos e exalta os humildes, enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias, dispersa os soberbos e conserva a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Maria, impregnada do espírito dos pobres de Javé, que esperavam de Deus a própria salvação, proclama a chegada da salvação, a vinda do Messias dos pobres. Maria expressa com seu louvor a sua experiência de Deus. Se alegra com o amor que Deus tem por ela e pelo seu povo. Cada um de nós agora pense e procure responder a estas perguntas. Quais são as grandes coisas que Deus realiza em mim? O que Deus fez em mim e por mim? Qual é a causa da minha alegria? Por que devo me alegrar? O que gera alegria na minha família e na minha comunidade? Como posso testemunhar a alegria no meio dos problemas e desafios que surgem ao longo da caminhada? Quando percebemos que alguém pensa em nós, nós ficamos contentes. Quando percebemos que somos importantes para aquela pessoa, ficamos ainda mais alegres e experimentamos a alegria. O importante é perceber, é saber captar os sinais, não descuidar das mensagens muitas vezes implícitas. Nós não deveríamos ter dúvida que o nosso Senhor pensa em cada um de nós e que para Ele, cada um de nós é importante, que para nós Ele fez tudo e nos deu a prova do Seu amor. Certamente já experimentamos algumas vezes a sensação de sermos amados por Deus, acompanhados pela íntima certeza que Seu amor nos alegra e nos completa, nos realiza, nos faz sentir felizes. Mas quando o nosso coração levado por falsas promessas começa a se afastar de Deus, sentimos que também a alegria desaparece. Sabemos que esta é a hora de mostrar a alegria do combate pela fidelidade, alimentados pela palavra de Deus, pela oração insistente e pela confiança no amor inabalável do Senhor, que pensa em nós, que está presente para aumentar a nossa alegria. Com Santo Ambrósio, que convidava a ter o mesmo Espírito de Maria, digamos, esteja em cada um de nós a alma de Maria para enaltecer o Senhor. Esteja em cada um de nós o Espírito de Maria para exultar em Deus. Com o Espírito de Maria, digamos, quero dançar contigo, Senhor. A alegria de viver, o amanhecer e o pôr do sol, a beleza da flor que brotou no meu quintal, o sorriso da criança, a surpresa por ter encontrado um amigo, a mensagem que acabou de chegar, a absolvição recebida, o perdão oferecido, o calor transmitido por aquele aperto da mão, a luz improvisa daquele rosto que clareou a minha jornada, o agradecimento sincero que não esperava mais. Quero dançar contigo, Senhor, pois a alegria é a Tua vontade, e a Tua vontade deve ser a minha alegria. Que Maria nos acompanhe, alimente em nós esta alegria, e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.